A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E esse é o programa Mediunidade e Obsessão Estamos no mês de julho E sempre comemoramos neste mês O aniversário de Jesus Gonçalves Esse espírito que alcançou a redenção Que alcançou a libertação dos males causados por si mesmos Abençoando as próprias chagas redentoras Da ranceníase em seu corpo perispiritual Transferindo-se para o corpo físico E que permitiu que ele mesmo se responsabilizasse pela sua dor que acolheu E portanto encontrando o Deus vivo Então estamos comemorando mais um ano de estudos da vida extraordinária de Jesus Gonçalves Esse espírito que teve a personalidade de Alarico I No século IV Que invadiu Roma Que teve um encontro extraordinário com Aurélio Agostinho Convidando-o a reconsiderar E que estabeleceu um liame de magnetismo Que estabeleceu uma semente em seu coração Para mais tarde O próprio Agostinho ser o seu mentor E depois como Alarico II, o oitavo rei visigodo Permaneceu nas lides do instinto Na destruição de vidas Na ocupação de terras Iludido pela potência do uso da espada Congregando inúmeros espíritos que o seguiram E quantos de nós ainda estamos sendo resgatados por Jesus Gonçalves Para sermos apresentados a essa doutrina libertadora Que hoje nos aponta as diretrizes do Evangelho do Cristo E como o cardeal Richelieu Também ao tempo de Luís XIII Quando ele envergou a vestimenta púrpura do sacerdócio Que estabelecendo então o recurso de amor equivalente a França e a Deus Desencarnou com uma doença estranha na pele E mais adiante Teve outras encarnações já como Hanseniano Até culminar na condição da personalidade de Jesus Gonçalves Onde vamos abordar hoje Um dos fenômenos que ocorreu com ele E que podemos encontrar como apoio na doutrina espírita Para explicarmos a condição da materialização Foi quando no livro A extraordinária vida de Jesus Gonçalves Escrito por Eduardo Carvalho Monteiro Nós vamos encontrar A revelação de que Jesus Gonçalves recebeu de presente O céu e o inferno O céu e o inferno de Allan Kardec Foi o marco inicial Da grande transformação Que iria se operar dali em diante Na vida de Jesus Gonçalves Porém o fato que culminou com a sua total conversão Aconteceria poucos dias depois Conforme relato de seus contemporâneos De Pirapitingui A colônia de Hansenianos Em Itu, interior de São Paulo Para onde ele foi transferido Estava Jesus Gonçalves, como sempre às voltas Com sua dor no fígado Sim, meu caro ouvinte A Hansenias e provoca diversas consequências De limitações De dores E principalmente essa dor no fígado E naquela época não existiam medicamentos Que pudessem aliviar a dor de imediato Só que neste dia Ela se apresentava bem mais forte que de costume Então Jesus Gonçalves No auge do seu sofrimento Resolve chamar por aquele Deus E aqui temos a palavra Deus Entre aspas Porque nesta primeira fase da vida Da personalidade De Jesus Gonçalves Ele se dizia materialista E vamos entender toda essa conjectura Todo esse conflito emocional Em função da sua vida de potestade Como sacerdote Como cardeal Richelieu Recebendo da religião Privilégios Conforto Distinção Entre as pessoas que sofriam Os pobres Então que evangelho é esse? Que Deus é esse? Que dá privilégios para uns? E dá miséria para outros? Que Deus é esse? Que é cioso? Que faz a divisão de valores Entre seus filhos Então esse registro Esse constrangimento Essa abordagem Dos valores divinos Apresentados pelo homem Foi um registro Dentro da alma De Jesus Gonçalves Uma forma de repulsão Ele negava o nome de Deus Não que ele não estivesse disposto A conhecer a Deus E a viver o bem Porque ele já vivia o bem Mas não aceitava O nome Dos homens Determinando a qualidade Desse Deus De divisão Se uso Fazendo distinção Entre as pessoas Então ele tinha Dificuldade de aceitar Mas Logo num extremo Recurso E dada A inoperância Dos medicamentos Que tomava Retirou um copo De água De uma talha Colocou-a Na mesa Da cozinha E disse Prática Irresolutamente Se Deus Existe mesmo Dou cinco minutos Para que coloque Nesta água Um remédio Que me alivia a dor E marcou No relógio Então veja Que Jesus Gonçalves Está aqui Desafiando Deus Buscando Na verdade Uma resposta É o que o livro Dos Espíritos Nos ensina Para oferecermos Uma âncora Ao materialista Que ele receberá Um sentido lógico Do sentimento E despertará Cravados Os cinco minutos Foi beber A água E qual não foi A sua surpresa Quando esta Se apresentou Totalmente Amarga Impressionadíssimo Chamou um companheiro Para provar Aquela água E a da talha E este Por sua vez Provou E sentiu A diferença Então após Esses cinco minutos Ele verificou Que a água Estava amarga Estava com sabor Diferente E pediu A um amigo Que fizesse A distinção Com a água De origem Pura Pura De onde Foi retirada Estaria ficando Louco Seria uma alucinação Estaria Enfeitiçado Mas a dor Mas a dor Não lhe deu Tempo Para pensar E Jesus Gonçalves Não se fez Derrugado Ao olhar Espantado Do amigo Sorveu A grossos goles O líquido No intuito De aliviar A dor Que não O transigia Não demorou Mais que dois Minutos Para que o efeito Se fizesse sentir E Jesus Gonçalves Sem folga Para refletir Sobre as emoções Dos últimos instantes Corre para o banheiro Quase sem tempo Para acomodar-se Ao sair dali Jesus Já sem dores Entre agradecido E espantado Passa a reexaminar Suas bases materialistas E nos dias seguintes Sofregamente Se dedica Ao estudo Das obras De Kardec De Leon Denis De Camille Flamarion De Ernesto Bozano E outros Completando assim A conversão Que tiver início No velório De Anitta E aí ele escreve Um belíssimo poema Partiste Para o último recanto Mentira A mim parece Essa verdade Passaste a residir No campo santo E eu é que fiquei Na soledade Partiste No esplendor da mocidade Deixando-me já Trópico e sem canto Em teu lugar Ficou dona saudade A recordar-me Quem recordo tanto Tão boa Tão boa Tão boa foste Que provar Quiseste Mesmo depois de morta Num transporte Falaste-me Da paz celeste Então pus-me a pensar Desde a partida Vou precisar de ti Depois da morte Mais do que Mais do que precisei Durante a vida Ele está falando Da sua amada Anitta Que se comunicou Durante o seu velório Logo após O seu desencarne Dizendo Nos seus ouvidos Velho Não duvides mais Deus existe E Jesus Gonçalves Fez essa comprovação Usando o recurso Do seu clamor Do seu pedido Da sua vontade De fugir da dor Que Deus se manifestasse E a espiritualidade Não se fez por rogar E então apresentou Os recursos Da materialização Dos fluidos Vamos esclarecer Esse conceito Esclarecendo o conceito Do livro A Gênese De Allan Kardec No capítulo 14 O título Os fluidos Natureza e propriedade Dos fluidos Item 2 O fluido cósmico Universal É tal como Ficou demonstrado A matéria Elementar primitiva Da qual As transformações Constituem Inumerável variedade De corpos Da natureza No que respeita Ao princípio Elementar Universal Ela apresenta Dois estados Distintos O de eletrização O de imponderabilidade Que vem a ser De alguma forma Sua consequência O ponto intermediário É o de transformação Do fluido Em matéria tangível Mas ainda aí Não existe transição Brusca Pois pode-se considerar Nossos fluidos Imponderáveis Como um termo Intermediário Entre os dois Estados Então aqui está Meu caro ouvinte A explicação Na doutrina espírita De que é possível Condensar os fluidos A partir do fluido Cósmico Universal Da combinação Do ectoplasma De um médium Ou de recursos Da natureza Para estabelecer A materialização Vamos continuar Explicando Essa condição Da materialização E a vida De Jesus Gonçalves No despertar Para Deus No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail meo Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Com o segundo bloco Do programa de hoje Onde estamos comemorando O mês de Jesus Gonçalves Esse espírito Que é considerado Aquele que abençoou As próprias chagas É o poeta Das chagas redentoras Teve oportunidade De vivenciar A rancenese Conhecida Vulgarmente E de forma Ignorante Por lepra Sim, meu caro ouvinte Porque a lepra Não existe mais Todas as doenças De pele Ao tempo de Jesus Enquanto as pessoas Eram Condenadas E levadas Ao vale dos leprosos Qualquer doença de pele Era chamada de lepra Até que a ciência Foi desenvolvendo Conhecimento Descobrindo As doenças E a lepra Começou a deixar De ser lepra Para ser Pênfigo Para ser Fogo selvagem Para ser Varíola Para ser Catapora Sarampo E por último A rancenese Que tem cura Tem tratamento Então Os nossos irmãos Rancenianos Com os quais Convivemos Muitos anos No hospital De Curupaiti E encontramos ali Almas Redentoras Abençoando Também As próprias Chagas Porque Se responsabilizaram Pela própria Dor Eis aí O exemplo Que Jesus Gonçalves Nos dá Eis aí O exemplo De inúmeros Irmãos Rancenianos Da coluna De Curupaiti Que nos ensinaram A libertarem-se Das suas encarnações De privações De expiações Porque consideraram A responsabilidade Das próprias escolhas Na construção Do destino Então Esse é um gesto De muita coragem É um gesto Que a doutrina espírita Nos ensina Como um mecanismo Libertador Das nossas vidas Sem transferir Para ninguém Sem culpar A Deus Sem culpar A sociedade Sem culpar Qualquer que seja As intempéries Do ambiente Ou da matéria Para responsabilizar-se Por algo Que ocorre Conosco Porque a receptividade A construção Dos valores Que estabelecemos Pelo mal uso Do livre-arbítrio É que estabelece Essas consequências Então É uma forma De nós crescermos O espírita Não tem veneração Nem gosto Pela dor O espírita Ele vê na dor O mecanismo Libertador Quando se responsabiliza Por ele A dor É uma benção Enviada A seus eleitos É o que o evangelho Nos ensina Então Sem nos depreciarmos Sem baixarmos A autoestima Nós enxergamos O ponto Em que nos encontramos E passamos A viver agora Em função De consequências Naturais Aprendendo A tirar proveito Desses limites Dando valor Ao que não Soubemos dar valor Enquanto abusávamos Do uso Do livre-arbítrio Eis o mecanismo De perdão Para consigo mesmo E reajuste E retificação Perante as leis divinas É isso que Jesus Gonçalves Nos ensina Hoje é um espírito superior É um mentor Que recolheu-nos Em sua casa Para aprendermos Com o evangelho De Jesus Com a prática Da caridade Com o exercício Na obra social Com a prática Da mediunidade Com Jesus Aprender A perdoar A si mesmo A perdoar Aqueles Com os quais Tivemos Tivemos convívio De desajuste Amando Nosso inimigo Entregando-nos A Deus No propósito Do trabalho Do bem Para encontrar Também Essa redenção Então Estamos explicando O momento Em que Jesus Gonçalves Começou a cogitar A sua condição Traumática De viver O materialismo Em função Em função De constrangimentos De uma vida De excessos E de conforto Fazendo A distinção Da religião Pelo sacerdote Em função Do povo Que sofria Então Jesus Gonçalves Aceitou Na condição Da personalidade Do cardeal Richelieu Essa vida Em que ele Foi Esse personagem Expressivo Na história E que muitos De nós Estávamos com ele Lá Também Vestindo Essa Personalidade De religiosidade Católica Onde Estivemos Também Na condição De potestade De uso Do poder E também Nos comprometemos Gravemente Com o mau uso Do nosso Livre-arbítrio Acomodando-nos Nesses valores De excessos Então Hoje Temos a doutrina Espírita Para nos acolher Para estabelecer Novos rumos E Jesus Gonçalves Com a sua Extraordinária Vida Vem nos apresentar Esse recurso Ele sentia Muita dor E pediu A Deus Que lhe desse Uma prova E meu caro ouvinte Saiba disso A espiritualidade Sabe em quem Investir Como investir E como Despertar Recursos Para que As condições Da lógica Do sentimento E do entendimento Se façam Vivos Em nossas vidas Para que então Venhamos a reconsiderar Foi o que aconteceu Com ele A espiritualidade Condensou Os fluidos Do fluido Córmico Universal Ao medicamento Do mundo Espiritual Utilizando Os recursos De um médium Que é preciso Que haja um médium De efeitos físicos Ou de recursos Da natureza Para apresentar Essas possibilidades E materializou E materializou O medicamento Na água Que ele bebeu Aliviando A sua dor Para sua Enorme surpresa E isso Isso trouxe Ele foi um fenômeno Que chamou Que chamou A sua atenção Para que ele Então visse Agora As novas Perspectivas Da existência Da vida Do mundo Espiritual Da continuidade Da vida Além da do corpo Físico De uma casa E de todo Aquele que Conhecer E desejar É saber Da sua vida E na Gênesis Kardec Continua Cada um Desses dois Estados Dá necessariamente Alugar Os fenômenos Especiais Ao segundo Cabem Os do mundo Invisível E ao primeiro Os do mundo Invisível Alguns chamados Fenômenos Materiais Estão na alçada Da ciência Propriamente dita Estes outros Qualificados De fenômenos Espirituais Ou psíquicos Porque se ligam Mais especificamente A existência Do espírito Estão nas atribuições Do espiritismo Mas como a vida espiritual E a vida corpórea Estão em contato Incessantes Os fenômenos De ambas as ordens Se apresentam Simultaneamente O homem No estado Encarnatório Só pode ter A percepção Dos fenômenos Físicos Que se ligam A vida corpórea Os que são Do domínio Exclusivo Da vida espiritual Escapa Os sensórios Materiais E só podem ser Percebidos No estado De espírito E chegou a hora Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Seara dos médios Psicografia De Francisco Cândido Xavier Pelo espírito De Emmanuel O capítulo 24 Alegas Alegas Descrença Da vida celestial Por ausência Da comprovação Que supões Adequada E viajas Ante a glória Do firmamento Num gigantesco Engenho cósmico De nome Terra A girar Sobre si mesmo Com imensa Velocidade Em torno Do sol E não Pensas Nisso Alegas Que não Compreendes Como possam Surgir Irradiações Do espírito E te equilibras Cada dia Sob a luz solar Que se expande Na imensidão Do espaço A trezentos mil Km por segundo Sem que lhe abordes A estrutura Mais íntima Alegas Que não ouves A voz Das inteligências Desencarnadas E moras Num reino De ondas De que as maiores Estações Emissoras Dosam Apenas Ínfima Porção Transformando Em sons Articulados O que te parece Solidão E silêncio Alegas Que ninguém Te explica Por que processo Se alimentam As almas Com os fluidos Sutis E vives No oceano Aéreo Nutrindo-te Em maior Grau Dos recursos Imponderáveis Da natureza Alegas Que a existência Humana Fora da matéria Física É inaceitável Por tornar-se Invisível Entretanto Quanta coisa Invisível Consideras Real Alegas A impossibilidade Da materialização Transitória Dos amigos Que já Transpuseram As fronteiras Do túmulo E apesar Das notáveis Observações Da genética Desconheces Como nasceste Entre as formas Carnais Tanto Tanto Quanto Ignoras Os processos Por que Te desenvolves Não te lamentes Porém Quanto a falta De elementos Mediúnicos Para o levantamento Das boas obras Não te condiciones A informes Alheios Para ajudar Todos Possuímos Vasta Provisão De sementes E luzes Do conhecimento Superior E estamos Convictos De que Fomos Chamados Para servir O que Jesus Ensinou Há quase Dois milênios Tem força De verdade Para todos Os séculos E a mensagem Desse Daquele Arauto Do evangelho Aos ouvidos De alguém É lição Para todos Nós E importa Acima de tudo Estender o bem Entendendo-se Que o bem Verdadeiro Será sempre O bem Que façamos Aos outros Toma Alguns Grãos de trigo Achados Na rua A esmo Não sabe De onde Vieram No entanto Se resolve Esplantá-los Ainda hoje Com respeito E carinho Em breve As leis de Deus Sem que As vejas Agindo Deles farão No solo Em teu próprio Favor Vasto E belo Trigal Emmanuel Para os nossos Corações Muita paz Muita luz Um grande abraço E até o próximo Programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro Há A Rádio Rio de Janeiro 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 Amém.